Amantes do café em todo o mundo apreciam uma boa xícara de café expresso. Não há nada como o rico aroma e sabor do café acabado de fazer. A máquina de café expresso Biolomix foi projetada para oferecer uma autêntica experiência de café expresso no conforto da sua casa. Qualidade de design e construção A máquina de café expresso Biolomix foi projetada para ser compacta e elegante. Possui um exterior de aço inoxidável com um visual elegante e moderno que complementará qualquer decoração de cozinha. A máquina mede 13,5 x 11 x 11 polegadas e pesa cerca de 11,5 libras. É compacto o suficiente para caber no balcão da cozinha sem ocupar muito espaço. A qualidade de construção da máquina é impressionante. É feito de materiais de alta qualidade que garantem durabilidade e longevidade. Desempenho Quando se trata de desempenho, a máquina de café expresso Biolomix não decepciona. A máquina possui uma bomba de pressão de 15 bar que garante a extração de um expresso rico e saboroso. O processo de fermentação é suave e fácil de seguir, tornando-o adequado para iniciantes. Conclusão A cafeteira expresso Biolomix é uma excelente opção para os amantes do café que desejam desfrutar de um expresso rico e saboroso em casa. É fácil de usar, fácil de limpar e sempre produz resultados consistentes. O design compacto e o preço acessível o tornam um excelente custo-benefício. Se você está procurando uma máquina de café expresso no mercado, definitivamente vale a pena considerar a máquina de café expresso Biolomix. Anektenho 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 Obrigado.